Fala pessoal, começando mais o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, estamos nessa quarta-feira Vambora irmão, é o seguinte, acabaram de me ligar aqui lá da favela 2, tá ligado? Vem aqui, tô conversando com os caras, me pediram 10 mil fichas, ou seja, isso vai dar 100 mil reais Eu já botei tudo dentro do caminhão, lá embaixo, não dá pra vocês verem daqui, mas tá tudo lá embaixo já, vambora Vambora, já peguei as fichas ali, tudo certinho Mano, se eu for parado pela polícia até a favela dos caras, vai dar merda, pra me explicar essa quantidade de ficha Cara, eu tenho algo na minha cabeça, tá ligado? Eu tenho Agora se vai dar certo, eu não sei, mano, calma, calma, eu consigo explicar essas fichas aí, calma Aí eu assim, ah, você vai ser preso por ficha? Dificilmente, tá ligado? Cara, tem que ser muito bom lá na polícia me pegar, irmão Vambora, vambora Caralho, vai dar merda isso aqui, mano Mas tá lotado, irmão, vocês já estão entendendo, velho Olha isso aqui, ah, não dá pra me ver Eu tô levando 1.700 aqui, fora que tem 8 mil aqui dentro aqui, cara, já Vambora, vambora, hein Meu amigo, tomou barulho lá dentro dessa van, mano A favela dos caras fica mais ou menos aqui, ó Vambora, vamos fazer esse trajeto aí que é mais rápido, ó Vamos obedecer a lei de trânsito? Vamos, caralho, vamos por aqui mesmo Quero é que a polícia veja nós mesmo, tá ligado? Quero é o caralho, mano Não, não quero não, não quero não Eu vou perder muita grana, cara Isso aqui vai ficar apreendido E vai dar merda, mano Porque todas as minhas fichas que eu tenho eu tô levando pra lá, mano Eu não sei o que esses caras tão fazendo, mas estão usando muitas fichas, mano Será que eles ouviram a história do cara do 400 mil fichas? Mas o cara da 400 mil fichas tomou uma olhada facada no puxo, mano Então, vamos aqui Por favor, não tenha polícia Tem um caminhão ali, tranquilinho É só assim, pô, mano Não tem ninguém na cidade, irmão Tem 150 pessoas na cidade agora, mano 150 Não fica na tua aí, tá ligado? Vambora, vambora Tem gente lá na praça Por favor Que não tenha ninguém até chegar à favela É tão perto, tão perto, hein Aproveita e se inscreve no canal, hein Batemos 330 mil seguidores no canal Olha a favela ali Vambora, vambora, velho Calma, calma, calma Vamos entrar Aquela buzinada de buena Vamos lá 100 mil fichinhas Ah, e eles encomendaram, sabe quantas? 70 mil fichas, mano Eu não consegui, até agora eu consegui pegar esse dinheiro Pegar essa parada, essa quantidade Ih, tem cara estranho aqui, mano Olha uma porra Fica na frente aí, que eu te atropelo o seu arrombado, vai Fica na frente aí Bora aqui, tranquilo Olha, tem um cara aqui, ó Sem máscara E aí? Puxa parada Aipa Você tá com quanto aí? Eu tô com 10 mil fichas ali já 10 mil fichas? Pode esperar Deu 100 mil, né? É, 100 mil, 100 mil Pela rapidez aí eu vou dar sujo o dinheiro Então, mas vai Pra ser sujo tem que ser um Uma grana maior, né? Caraca, então eu vou pagar no livro É, então É, porque se você me pagar isso aí sujo eu me quebrou É, não vai me quebrar, só me ajudar Dá pra gente fazer assim, metade, metade Vamos fazer metade, metade Metade no sujo, metade no link Exatamente, exatamente Aí você vai me ajudar, eu vou te ajudar Todo mundo se ajuda, entendeu? Pode esperar aí Pai Esse anel de ouro é sinistro, hein? Pode ser piques, mano Deixa eu pegar aqui Rapaz, com essa grana aí, tá ligado? 50 tá sujo aí que eu vou pegar agora Dá pra me fazer mais, tá ligado? Pode ser É, manda aí chuchu chachá aí Caralho Aê, chuchu chachá, chegou 50 mil aqui De boa, irmão Deixa eu te passar aqui a quantidade de ficha aqui Cadê? Passar aqui Vou enviar esse aqui Vamos ali pegar ali dentro Tem 8.400 lá pra pegar 8.300 Tá bom Tá tratando isso Pode pegar aí tudo aí Deixa os caras pegar, mano Mano, agora tá com 50 mil sujo aqui 50 mil limites a gente ganhou em Olha isso aqui 130 e poucos mil Trocar as tatuagens do servidor, mano É o quê? A gente vai querer 70 mil em ficha, pô É, então Tô vendo isso aí, pô Vocês estão o quê? Vocês estão jogando tudo isso lá naquele lugarzinho lá que eu mostrei? Não é assim Ah, tamo é fazendo tudo que dá pra fazer, né? Entendi, entendi, entendi Tá certo É, depois eu vou conversar com vocês aí Sobre aquele lugarzinho que eu falei aí, tá ligado? Vocês jogavam 21 também Os caras, tá ligado? Aí eu vou arrumar um esquema de boa lá naquele lugarzinho, tranquilo? Então Ah, é sair daqui e te chamar lá verificar como é que tá lá Pra ficar de dúvida lá, tá ligado? Como é que é a situação? O parceiro explicou aí o que você tá precisando de gente e tal Você pode jogar aí, mano Entendi Aí, tipo, já faz um bem bolado, tá ligado? A gente vai ajudar lá na caminhada, tá ligado? Entendi, entendi Ah, botou um aqui dentro, né? Deu certo, né? Aí, ó Essa é especial, hein? Tá ligado, entendi, entendi Aí, conseguimos botar ali naquele lugarzinho que a gente determinou pra eles ontem, ó Conseguimos ali, agora vamos ver o outro aqui Cadê? É por aqui, ó Ó, lá, 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 vamos ver os outros caçanique aqui Tá dando umas quedinhas de FPS, mas tá de boa Olha aí, ó Ah, rapaz, aqui Vou mentir não, aqui tá bem organizado Até hoje o melhor local que eu coloquei foi aqui, hein? Ó Eu vou falar pra vocês aqui uma dica Fazer uma festinha aqui, rapaz Trazer umas pessoas certa Dá pra tirar uma grana aqui Tá, mano O que será que vocês podem fazer? Eu acho que até vocês vão fazer, né? Vocês podem vender a ficha pro pessoal O valor, tá ligado? Dá dobrado, entendeu? Você não tem nem ideia Sabe aquelas... Você vendeu pro mano bem no comecinho, né? Sei É, foi tudo de uma vez só Ah, vocês tão vendendo também, né? Pra caralho Tá certo, tá certo, pô Mas não falo por isso Porque senão você tem que ter segundade de nada Quanto, quanto? Pra falar Cada um, por mim, tem 100 contos 100 contos cada ficha? 100 contos Por mim, 500 fichas de uma vez E compraram cada um por 100? Sim, sim Que isso, rapaz E sim, você vai ganhar dinheiro, hein, irmão Ah, tá ligado, né? Continue vendendo e continue me comprando em mim, tá bom? É isso, tá Monto de dinheiro, tá ligado? Ah, exatamente Mas aí que tá E depois eu falo com vocês a parada lá, tranquilo? Tranquilo Poxa, poxa 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 Só pra checar se tem polícia em volta aqui, não? Tranquilo Só pra ver se tem alguém em volta aqui pra meter o pé daqui Esse dinheiro aqui Vambora Vambora, hein, mano Agora sim Agora se eu for pego, eu tô preso Se eu for pego, eu tô preso Essa é a questão, irmão Tô com 50 mil aqui na mão suja, velho Esse dinheiro pra me explicar pra ele, irmão Nossa, não tem como, tá ligado? Os caras vão pegar e vão me prender, velho Vambora, vambora Vamos fugir por aqui, tranquilinho Vamos por aqui Me falaram que eu podia trocar esse carro ali, tá ligado? E pegar um carro melhor Não vou fazer isso não, tá ligado, mano? Mas vai seguir a norma A norma, qual que é a norma? Saí com esse carro, eu vou voltar com esse carro, tio Tô olhando pra todos os lados aqui pra não dar merda, mano Aí daqui eu já vou lá olhar o... Aquele local, tá ligado? Que eu falei pra vocês lá, ó Lá onde que a gente vai utilizar Vamos começar a utilizar aquele lugar lá agora, hein Aquele lugar a gente vai gerar muita grana Porque pra chegar lá, vai ter que pagar também, tá ligado? Vai ser de graça não Vambora Acosta no veículo Acostar no veículo por quê, senhor? Acosta a mão no veículo Sim, senhor, tamo aí QP Meu amigo, já tem coisa contra mim já, certamente Já tem coisa contra mim aqui, velho Meu amigo, agora tem que descobrir o que é Vamos ver o que que é, não tem nada aqui comigo Tudo bem, senhor? Tudo bom? Prontei, tá vindo da onde? É o quê? O senhor tá vindo da onde? Eu? É Isso aí, eu tava rodeando por aí Ah, trabalho com o quê? Não trabalho não, senhor, eu tô aposentado Entendi, tá Fazendo a edição do senhor, tá bom? Sim, senhor, sim, senhor Já guardei a grana, você acha que eu sou burro, tio? Sabia que esses caras tão fitando, irmão Eles tão fitando já a parada Tem nada comigo, tá tranquilo Eita, meu Deus, senhor Ai, ai Vamos Tem nada não, tá limpo aqui, só água Só tem água, senhor O que aconteceu, senhor? Não sei se tu pode estar assustado comigo Você não tem que passar na frente de frente, beleza? É o quê, senhor? Atação é rícita, por utiliza? Toma aqui, senhor Produto ilícito, gente Produto ilícito? Não tem nada ilícito aqui, não, senhor Falta um pouquinho mais alto, senhor Não tô te ouvindo Acho que é a máscara aí Estou vendo aqui o seu RG Sim, senhor Falei, falei, mano Falei, alguém denunciou naquela favela Aquela favela tá com algum caguita lá, hein A gente já sabe, hein, ó Denunciaram falando que eu tinha alguma coisa de errado Não tem porra nenhuma Vamos ver, vamos ver Vê, senhor Liberado Já foi preso? Não, senhor Moro aonde? Eu? Eu moro dentro do Savan, senhor Dentro da van? É Você vai, então, Pinela Eu gosto de andar pra lá e pra cá E de noite encosto no lugar e durmo dentro dela É o Motorhome, isso aí? É, tô quase montando ela, né? Só que precisa de um pouquinho mais de dinheiro Tá difícil Como eu tô ganhando dinheiro na aposentadoria, né? Tá, tá Se aposentar do quê? Do governo? É, é É dona as costas aí, eu me aposentei É dona as costas aí? É Ah, então, senhor O senhor deveria aposentar, senhor Tá, Nilce, senhor Não faz nada de errado, não, senhor É, tem água só e Só água Não tem nada de errado, não Acho que ele ficou podido ficar Com o verbo Eu acho que sim Tá tudo por tudo de goza, senhor Tá meio assustado agora Tá bom, então, senhor Bom trabalho aí Nada, bom trabalho pro senhor aí Bom trabalho, bom trabalho Já vou mandar aquele áudio, tá ligado? Pro cara Deixa eu guardar aqui meu caminhãozinho Tem cagueta lá, tem cagueta Eu não volto naquela favela não, tá ligado? Até resolver esse cagueta aí, irmão Eu ia vender um monte de coisa Mas alguém caguetou E aí, doutor? E aí? Tranquilo? A bata machucada aí, hein? Tô Tá onde que apontou ali? Explodiu, né? Entendi Aparentemente essa favela aqui A gente vai conseguir conversar, hein, mano? Vamos ver aqui Fala aí, irmão Põe um carro aqui em cima, mano Põe um carro aqui em cima aqui Deixa eu pegar lá Prazer, tudo bem? Prazer Então, o que que você manda aí? Então, eu tô querendo fazer um papo aí Maneirinho com vocês aí Mas só preciso ser um lugar meio reservado Tem muito movimento aqui, tá ligado? Sem problema Pode estar me acompanhando aí Tranquilo Poderia me informar seu nome ou... Vamos lá, vamos lá Que lá eu informo Pode ir Ó a favelinha Algumas máquinas aí pela cidade Algumas máquinas É... Caça-níqueis Não sei se você conhece Caça-níqueis, sim Isso Não sei se você já viu algumas por aí Alguém usando algumas fichas Nunca vi, meu Nunca vi Nunca vi É o seguinte É... Eu tô indo em local e local Oferecendo Já fui nas outras favelas também E tá faltando aqui, tá ligado? Eu até marquei de vim aqui Só que eu tive alguns compromissos Não deu pra vir Então eu vim hoje Então O que o pessoal tá fazendo aí Nas outras comunidades Eles estão escolhendo um canto Tá ligado? É... Um pouco escondido E deixa lá Essas caça-níque, entendeu? É o que todo mundo tá fazendo Por aí Eu também te recomendo Você achar algum local aqui E aí você vê Ah, tem um pessoal Tá ali, tá querendo jogar Você vai lá e vende a ficha Pra pessoa, entendeu? Pode crer Esse é o recomendável Agora você pode colocar Em qualquer lugar Só você falar onde Que no dia seguinte Já vai estar aqui, entendeu? As máquinas O dia seguinte Pra amanhã então já Amanhã já tem Se você quiser, entendeu? Você fala onde Quantidade É... Olhei, olhei Eu acho que aqueles local Lá no início Ou aqui É um bom local Pra colocar, entendeu? Dependendo da quantidade De máquina que você vai querer Quanto você vai querer Mais ou menos? Caramba Umas quatro máquinas aí Umas seis máquinas Seis máquinas É bom pra aquele local lá Você viu lá Que dá pra botar três De um lado E mais pra frente Mais umas três, entendeu? Pode crer Vamos fechar lá então Vamos fechar lá então Bora lá então Deixa eu medir o metro quadrado De lá Porque é pra ver O tamanho certinho Da máquina Tranquilo, irmão Valeu aí Valeu Valeu Vambora Valeu Valeu Vambora Vambora Que os caras estão mandando Mensagem da outra favela Já quero ver o que é, irmão Já falei Eu só boto o pé lá Quando eu descobri Quem é o cagueta Alguém caguetou Lá na parada, irmão Vambora Vamos descer aqui Tranquilo Eu tô achando Que já deve ter policial Infiltrado nessas favelas Tudo, mano Isso que me quebra, tá ligado? Sempre tem cagueta Nas paradas, mano E os caras me cagueta De, tá ligado? De ruindade, mano Sabe que sou eu, mano Isso que quebra também Mas tá de boa Tá de boa Vamos ouvir aqui? Vamos ouvir? Eu vou ficar estacionado Bem aqui, ó Vou ficar parado Bem ali dentro Daquela parada ali E vamos ouvir, mano Vamos lá ouvir A desculpa deles, hein É, eu mandei meu áudio, pá E aí, doutor É o seguinte Dô minha palavra Que não foi nós Você estava na van? Tua palavra é o caralho, irmão Eu quero nem saber, tio Só bota o pé Quando achar o cagueta, irmão Lá eu não boto o pé mais Tô safe Fala, cara Alguém da máfia aqui, não? Alguém da máfia? O que que você quer saber? Tô Tô sim Tô te ouvindo Fala, irmão Eu quero saber O que que tu quer saber, tio Eu tô falando, cão Você não tá ouvindo, não? É, ué Alguém da... Eu tô te ouvindo Fala, o que que você quer? Aonde que eu encontro alguém? Você sabe? Ué, aonde você encontra alguém Ali na mecânica ali? Sim, então Onde que eu encontro alguém da máfia? Você não sabe não? Ah, da máfia? Eu não sei não, mano Aí... Aí é osso, pô Suscar o aí, tá ligado? Fechou, fechou, hein Tranquilão, irmão? Valeu, hein? Bom trabalho Tá no caminho certo Mascarado aí, irmão Cuidado aí Cara, me para Pra eu não estar de máfia Eu vou saber de máfia, irmão? Tá, porra Que isso, tiozão? Calma aí, caralho Ah, deixa eu ver com os mecânicos aqui Se ia dar pra... E aí, caralho Tá metendo louco? Tá loucão, porra? Esse cara é doido Batendo no meu carro, tio Cara, explodiu alguma coisa, tio E aí, irmão? Batendo no meu carro lá atrás, fi Você bateu no meu carro lá, irmão? Meu Deus Vai morrer essa porra aí, velho Vou dar um tiro na cabeça dele Esse arrombado, velho Ele vai ver Tranquilo? Opa, eu vi seu número aqui no OLX Aqui, você é advogado? Isso, sou advogado, sim Rapaz, eu tô querendo bater um papo com você, hein? A gente consegue marcar, não? A gente se encontrar aí? Opa, vamos marcar, sim Pode ser daqui uns 30 minutinhos 30 minutinhos Qual local, mais ou menos? Pode ser no restaurante No restaurante, aquele no pier? Isso, isso mesmo Ah, sim Então demorou aqui meia hora, né? Encontro lá Isso, meia hora e a gente se encontra Beleza, valeu aí, hein? Valeu, abraço Valeu, abraço Achei Ai, caralho Eu achei aqui, ó Na OLX, ele, mano Aqui, ó Serviço de advogado Eu falei que eu preciso de advogado, irmão Tem que ter advogado Os caras, tá ligado? Os caras já estão fitando nós, mano Eu preciso conversar com o advogado E, tá ligado? E falar pra ele, tá ligado? Ele vai ser meu advogado Eu vou falar tudo pra ele Pra ele poder me falar, entendeu? O que eu posso não fazer Nossa senhora Já tem que arrumar o advogado Vai dar merda isso, velho Os caras já estão colados E eu tenho que já ter alguma coisa Pra me defender, irmão Vamos conversar com o advogado agora, irmão Vou dar um cortezinho e já volta Não sei se vai acontecer alguma coisa também, né? Vamos embora Boa noite Opa, tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo Então, é... O senhor que é o que me chamou? Isso Vamos conversar mais pra dentro ali? Eu tenho um escritório aí Que eu abri Ah, você tem um escritório? Melhor ainda Então vamos lá, então Vamos lá Eu vou pegar... O meu carro tá ali na frente ali Eu vou te esperar ali Passar ali Eu vou atrás Aê, cara O cara tem um escritório, pô Tá metendo o louco Vamos pra lá, tio Estão os caras fitando atrás do meu carro aqui, cara Que eu não tô entendendo ainda, mano Qual que é a visão desses caras aqui, cara? Vamos só verificar isso aqui Ladrão vagabundo aquilo ali É ladrão vagabundo, ó Aê, caralho Porra, esse advogado vai salvar nós em algum momento, hein, irmão A gente tem que ter o contato desse cara, tio Quem viu a live Tá ligado aquela live que eu fiz com aquele personagem meu de policial? Esse cara aí foi um cara que eu mutei, mano Ah, esse aqui é o advogado, meu Eu mutei ele, velho Agora eu vou precisar do serviço dele nesse personagem, filho Vambora Aê, chegamos aqui na casa do advogado É aqui É aqui? É isso Bom local aqui, hein Um dia eu vou comprar uma casinha aqui É, eu e meus sócios E meus sócios, a gente comprou esse vitório Peguei a poltrona que o cara deveria sentar, tá ligado? A cadeira principal Então, doutor É o seguinte Meu nome do tema, perdão? É, meu nome é Tonhão Meu nome é Vinícius, prazer Ah, prazer, Vinícius É que eu vi o seu anúncio no OLX Ah, sim Ah, eu acabei te ligando, né? Então, doutor Eu tava querendo ter um advogado no meu contato aqui, entendeu? Ah, sim Porque ultimamente eu tô sendo muito abordado Pela polícia E eu tô achando que deve ter alguma coisa contra mim já, entendeu? E eu não sei o porquê ainda Ah, entendi Toda hora que eles me veem, que tá me abordando Tá achando que eu tô com alguma coisa de errado, entendeu? Ah, entendi Aconteceu isso agora há pouco aqui Então, o que eu falei é o seguinte Eu tava querendo que o senhor fosse o meu advogado Pra quando eu estiver precisando, eu ligar pro senhor Então, tem uma notícia boa pro senhor Pode falar Recentemente eu abri uma empresa Uma assessoria jurídica Não sei se o senhor sabe o que é Isso Assessoria jurídica Isso É basicamente uma equipe de advogados Que estão pra fazer a prova do ABI De administração e tudo Entendi Que ela vai estar expor da empresa que contratar Da pessoa física ou jurídica Então, se o senhor não tiver empresa Ou for só o senhor Aham Também já tem Tá precisando de advogados, se sim? Porque não Uma equipe inteira disponível pra você e sua empresa Ah, isso aqui é importante, hein, doutor? Isso aqui é importante Eu aí já consegui abrir várias empresas Quatro empresas até agora Entendi Tem várias aí em andamento Então, o advogado mais experiente da cidade Vou deixar a parte falada, entendeu? É que, tipo assim Inicialmente eu tava querendo como pessoa física Mesmo, entendeu? Mas depois eu vou até tentar adiantar com você Pra pessoa jurídica também Não, pode ficar tranquilo Deixa eu adiantar mais ou menos o que eu faço aqui, né? Então, se eu falar aqui agora O senhor já é uma advogada, correto? Você não pode fazer nada contra mim, não, né? Não, a gente Se o senhor quiser Eu também depois vou te mandar um contrato lá no e-mail Entendi O senhor vai assinar Mas o que eu falar aqui fica aqui? Como é que fica a situação? Total confidencialidade Então, o que eu falo aqui Não pode sair daqui, correto? Não, negativo Tá Eu... Eu vendo algumas fichas aí pela cidade, não tem, doutor? Só que é... Poké, entendeu? Poké é... É... Jogar 21, entendeu? O pessoal utiliza fichas pra poder fazer isso, entendeu? Pra jogar Não sei se o senhor já jogou uma vez Alguma vez na sua vida Não, nunca cheguei a jogar, não Nunca jogou, não Nunca viu poké que o pessoal fica com a ficha na mão? Não, poké... Sim, sim, já vi Então, eu vendo esse tipo de ficha Só que tá andando na cidade aí O pessoal tá, eu não sei como Eles tão utilizando essas fichas também Pra tá usando as máquinas aí, entendeu? As máquinas caça-nique que tem por aí E aí, a polícia deve tá achando Que é eu, entendeu? Que é eu que tô botando as caça-nique Mas eu só vendo a ficha Ah, não, tranquilo Se ninguém tiver prova Não pode acusar o senhor Exatamente Mas aí que tá Só toda hora me parando Achando que eu tô com uma coisa errada Aí eu tava querendo saber Só posso ter um contato do senhor Se eu me pegar por algum motivo Ou ligar pro senhor, entendeu? Claro Ah, não, claro Tô disponível aí sempre Pode pegar meu contato aí Entendi E sobre esse negócio Que eu acabei de falar pro senhor Você acha que eu preciso Abrir uma empresa pra isso? Porque eu vendo fichas E também vendo as mesas de pôquer Mesas de 21 Então Eu acho que sim Tá Você acha que Como advogado Eu quero que esse senhor Seja 100% sincero Sim 100% sincero Ah, mesmo? Mesmo estando errado? Eu me esclareci aqui Que eu tô pra ajudar o senhor Mesmo estando errado? Se eu tenho certeza Mesmo estando errado Preciso saber tudo Ó, doutor Isso aqui tem que ficar aqui, doutor Senão vai me falando pra mim Não, claro, vai ficar aqui Vou ficar aqui Tá Vou falar pro senhor O senhor será pelo menos O único que saber esse aqui Realmente sou eu que boto as máquinas aí, doutor Ficar essa dica, entendeu? Sim Então Aí Aí Vai do senhor O senhor vai aceitar ser advogado Depois dessa, então Eu posso Minha opinião é a seguinte Ah É Opinião não Isso aí é a lei Entendi Todo mundo tem direito de defesa Sim Entendeu? Se o senhor foi acusado O senhor tem direito de replicar De ter um advogado Entendi Pra te defender E eu tô aqui pra isso Correto Na minha opinião O senhor poderia sim Abrir uma empresa Com essa empresa O senhor vai poder fazer Além de ganhar um dinheiro O senhor pode Não sei como eu posso falar Me ensina a roubar Vai Me ensina a roubar O que é que tem que fazer Ofuscando um pouco Essas atividades do senhor Entendeu? Ah Entendi Tipo Eu crio uma empresa De fachada Você tá falando? É Eu não sei se eu posso Tá falando isso Mas é Não Sim Entendi Entendi O senhor é advogado O senhor sabe o que o senhor pode falar É Então Entendi Você quer que eu crio uma empresa Pra que qualquer coisa acontecer Eu tenho uma empresa Entendeu? É isso Fica mais fácil Com a empresa Entendi E quanto que tá custando Pra abrir a empresa aí? Bruno atualmente 50 mil da procuração Que eu vou abrir pro juiz Não pro juiz Pro judiciário inteiro 50 mil Depende Se a empresa do senhor Vai ser pra vendas Pra prestação de serviço Ou pra eventos Pra vendas Pra vendas Aí se eu não me engano Posta errado É 65 mil Por semana Que o senhor vai ter que pagar Pro juiz Por semana? Exato E a cada Um funcionário Que o senhor adicionar É 10 mil Que o senhor tem que pagar Uma vez só Não é Não, não Calma aí Calma aí Eu vou ter que pagar Por semana 65 mil pro juiz? Isso Que isso? Mas que contrata é esse, doutor? Pois é É regra da 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 legislação Da cidade Meu Deus Tá Aí me quebrou Mas assim Pode ser Mais pra frente Quando o senhor É Eu vou ter que deixar um pouco Mais pra frente Isso aí, doutor É Eu vou deixar um pouco Mais pra frente Aí como é que vai fazer? A gente faz algum contrato Pra você virar meu advogado Quando eu precisar Entendeu? Não Mas pode contar comigo Que eu tô aí sempre Pode contar Tá tranquilo então Eu tiver precisando Dê um toque pro senhor Beleza? Não Aí eu vou atrás Desse negócio aí Da empresa também Pra gente tá fazendo Então ao todo Eu vou ter que ter Pelo menos de entrada Uns 115 mil Por aí 50 65 Então aí Seria 65 Pro Pro Judiciário É E mais 50 Da procuração Ainda tô só a parte Ainda É Que é 50 mil Mas aí se a gente acerta A gente vai 70 Demorou Demorou Então vou ver isso aí Valeu, doutor Valeu Fica entre nós Isso aí, doutor Não Pode ficar tranquilo Igualmente aí, viu Sim, sim Pode fechar Pode deixar Vamos sair aqui Arrumei uma advogada Mano Aleluia Ó Conversamos tanto Ficou até dia Pois é Pra você ver Valeu, doutor Bom trabalho, hein Aí, cara Arrumei um advogado Que eu precisava, irmão O advogado Aparentemente Também gosta de fazer As coisas erradas, hein Mano Me indicou A minha empresa Fantasma Ih, caralho Isso que eu gosto, mano Esse é um bom advogado Vambora, hein Mas que porra é Esse furou meu pneu, velho Oxi Eu não tava gravando Na hora que furou, velho Que isso Ah, tá de sacanagem Isso aí, mano Isso não é normal, não, cara Como que quebrou Uma desgrama dessa, cara Pronto Mandei uma mensagem Aceitaram Antônio Beiramar Meu Deus Mano, olha o disco, velho Como é que ficou, cara Como que o pneu estourou assim, mano Tô achando que aqueles caras lá Tá ligado Que tava perto do meu carro Estourou a porcaria do pneu Do meu carro, velho Que desgrama Deve ter empolgado só agora, velho Caralho, velho Como que estoura um pneu assim do nada, mano Batida, aí eu até voltei pra ver Não, tá Furou o pneu ali, cara Da do carro Meu Deus Cola aí, vamos na mecânica Eu chamei eles aqui Já tão vindo aí, já Vamos esperar aqui Ah, tá bem Já, já Eu espero com você Eu tô tranquilo Não, tá tranquilo Tá chegando já Ah, não Ah, beleza Valeu, hein Aí tá chegando ali a mecânica ali, velho Meu amigo do céu Ainda bem que A mecânica é rápida aí chegando, hein Aê Aqui Aqui Aê Deixa eu perguntar Você tem lá na sua mecânica Um pneu de polo rebaixado lá Forjado Puta Dá uma olhadinha Eu tava andando agora com o carro E parei aqui Estourou o pneu aí Isso é normal, mecânico? Mano, não é normal Esse carro aqui é tração dianteira Fiquei estourar a traseira Então, olha aí Estourou, ficou num disco Você tem carta de motorista? Eu tenho É isso aí Você tem carta de motorista? Tenho Rapaz Ó Eu não tenho um estepe aqui agora Vai ter que rebocar meu carro? Inchar ele É Rebocar ele de reino Ver se tem como Pra não triscar esse pneu aqui Senão vai esvaz Vamos lá, vamos lá, vamos lá Você tem que rebocar, vambora Vamos lá Bora lá Mas, doutor Deixa eu fazer uma pergunta de mecânica aqui Que eu sou curioso Quantas válvulas tem o motor desse carro aí? Esse daqui tem 16 válvulas 16 válvulas? Aí sim, doutor Dá uma olhadinha pra você ver Eu acho que deve ser isso aí mesmo E aquele cara ali? Boa Curioso, não Não sei não Não é seu amigo, não? Eu não Vamos pegar o carro aí Vamos ver Porra, cara Do nada ali Tiozão Tá metendo no louco Pagodeiro Pô, cara Eu não fui mais na portela Só pra pagodear Cadê? Cadê? Eu não fui na portela Só pra contrariar Eu não parei na janela Ah, você tá igual pagodeiro Você tá cantando pagode Tá disfarçando aí O seu civil do caralho Tá pegando um infinião, hein? Tá achando que isso foi coisa de polícia civil, cara Ó, tem coisa de civil isso aí, mano Deixa ele pegar ali Pegou, pegou Deixa eu entrar aí Aí Não sei se vai conseguir virar aí, mano Vai aí Porra, esse cara parece que tá falando dentro de um ovo, porra Tira o ovo da boca aí, ô caralho Olha a boquita dele Olha a boquita mexendo, ó Ah, cala a tua boca Eu não tô ouvindo nada que você tá falando O trouxe Opa Soltou, hein? Meu pai disso aí Isso aqui vai demorar pra um caralho, velho Que eu tô vendo isso Não Não Conhece? Não Ele tá fitando pra caralho, tá ligado? Ele tá fitando muito aqui na região Ele já tava fitando lá em cima Ele voltou Passou duas vezes na sua favela aqui Nessa favela aqui Fitando Ele deu uma de doido ali Tá começando a procurar uns lixos Não tem porra nenhuma ali Fica de olho, hein? O que ele tá fazendo? Ele subiu lá na favela, velho? Ele tá fitando, ele tá fitando Fica de olho, hein? Ele subiu na favela, velho? Não, ele tá rodeando aí Tá legal? Tá metendo louco Olha ele lá Só fica olhando se ele não tá metendo louco Vê se tem alguma coisa naquela lixeira lá Ah, bom, bom Aham Aí, vai, vai Vai metendo louco É o mesmo cara lá de trás, velho Mesmo cara Já mandar ele descer Já, pá Aí, pra botar aí Vê se vai dar certo aí agora Cara, nunca andei de caminhão É a primeira vez na minha vida, hein? Agora esse carro sai, hein? Eu vou te ensinar uma cruzada de marcha Ah, aí é bom, hein? Você vai ver Eita, caralho O cara caiu de moto ali na frente? Isso aqui Caiu Caiu bonito ali Caralho, é o pagodeiro pegando lixo ali Ele tá metendo louco Vamos lá Bora Ó Deixa curvar aqui Deixa só a curvinha aqui, ó Tem que aprender, porra Ó O cara tá pegando info, idiota, velho Ele não sabe pegar info, ó Ó, ó Agora ele vai correndo na moto dele E você quer apostar que do nada ele vai aparecer lá na mecânica, aquele cara, olha lá Aquele pagodeiro Olha lá, hein? Olha lá, hein? Olha lá Ele chegar lá Chama a polícia pra ele Ah, se eu tô bom, tá todo mundo bom, né não? Tá todo mundo bom O importante é ficar bom, né? Pô, eu gostei do cabelo, senhor Muito obrigado Passa a mão pra você ver como é que é Deixa eu ver Valeu pra você ver como é que é maneiro, olha Ué, o que que é isso? O que que é isso? Agora ajoelha, porra Pelo menos Ixi Porra Meteu louco, caralho Vou verificar aqui E aí, doutor Tem pneu aí pra esse carro aí? Tem aqueles dois lá Você vai querer poupar o step também pra já ficar de reserva? Ah, só quero só aquele ali mesmo, doutor Já tô vendo que vai ficar caro esse negócio aí Rapaz, vai nada, vai nada Baratinha só Baratinha Pega na minha picareta aí, doutor Aí, ó Segura aí, segura aí, ó Ô, louco, meu querido Que que é isso aí? É, mano Tá armado, rapaz Tá, tem que tá, né? Não cabe na parada aqui, pô Noventaram a calça melhor, né? Aí, às vezes, sai pra fora Como que é seu nome aí, mano? É o quê? Como que é seu nome? Ajudante de pedreiro da Silva Nada certo De crema Você sabe de algum trampo bom aí pra mim, mano? Trampo bom? É É só você não trabalhar Melhor coisa que tem Esse chefe é bom Mas, rapaz Aí, ó, mecânica aí, ó Pede trabalho pros caras aí, pô Não, eu sou mecânico, eu não sou chefe Ué, ué, ué Quem que é o chefe? É onde trabalhar um, trabalha dez, pô Aham, dá topo Não, não é assim não, rapaz Tem que conversar com o Lima, rapaz Isso aqui Cadê ele? Cadê ele? Não tá aqui não Tô louco Aí sim, deixa eu ver Agora foi, hein? Qual o número de série desse pneu? Não, esse aqui é DOT 2520 Ah, agora eu gosto Caralho Meu amigo, o tamanho daquela nareba ali, irmão Tá, porra É italiano, italiano É italiano isso aí? Tá, porra O italiano Não, não, é que foi um pouquinho, é um pouquinho grande, italiano É, como falou que... Me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui, tô ficando sem ar Alguém perrago aí Calma Calma, aí O cabelo de grama é te zoando, italiano O cabelo de grama é te zoando Levo lá, eu levo lá, italiano, pode ficar tranquilo Tá, parlando de nariz de italiano Ali dentro tem ar-condicionado mesmo, dentro do carro Quanto que ficou isso aí, mecânico? É, ficou Ficou 1.700 1.700? Tá caro isso aí, não tá não? O rapaz tá usando algas Tá, não, né? Aí, irmão, chegou aí, irmão Muito obrigado aí, guarda outro pneu aí Que provavelmente vai furar o outro lado aí também Valeu Valeu, valeu Ô, irmão, deixa o nariz entrar Valeu E aí, italiano, você é novo por aí, italiano? Italiano, tem um posto na cidade, toy Tem um posto? E aí, qual que é o seu posto, italiano? É, o posto de italiano fica perto daquela Monation 5 aí no GPS do teu carro Marca aí, eu quero ver, eu quero ver se é mais barato do que os outros lugares aí Cadê? Porque tem local que eu boto uma gasolina aí Tá cobrando muito, cara Não tem como Que é isso, italiano tá rico, porra Tem um posto de gasolina Oi, eu fiz até Tem uma divulgação, toy Tem musiquinha e tutti Tem musiquinha? Eco, a rapaziada da divulgação tá espalhando aí na cidade Ah, que é isso E cadê a musiquinha? Então, aí eu tenho que pedir Porque é direito já toralha de italiano Esses putanas chumiro Ah, entendi, entendi Putaria do idiota do caralho, véi Deixa eu ver aqui, mano O posto de gasolina do cara comprou, véi Vou comprar um, tá ligado? Vou comprar um posto Ah, esse aqui é o posto do senhor? Eco, esse é o posto de italiano Vamos ver quanto é que tá aqui, italiano Aqui, né? Certo Deixa eu ver Ah, pode abastecer, toy É que o outro lado lá era 13 reais, entendeu, italiano? Certo Vamos ver quanto que é aqui 10? Aí sim, italiano 10? 10,98 aí tu ganhou o cliente, italiano Aí eu vou abastecer só aqui Tá movimentado aí o negócio É, Tom, gostei 10 reais Vou até pegar Tem que pegar dinheiro dentro ali da sua loja ou não? Tem, tem, toy Tem na convidência, líder Deixa eu pegar lá, calma aí Pode comprar Ah, já vou encher meu tanque, filho 10 conto, véi Ele vai roubar meu carro, não vai? Que ele é roubado, véi Tô sentindo Parece que ele tá querendo roubar meu carro lá, véi Ele tá do ladinho, mano Achei que ele ia roubar, véi Tem que contratar uns frentistas, italiano Deixa eu ver Completar quanto que fica 400? Aí sim Aí eu gostei Tá difícil É uma mão de obra, toy Ah, é difícil mesmo O pessoal não gosta de trabalhar, não É Caramba, que mareba, véi É aquele negócio que vem Querem trabalhar aqui E ficar rico de frentista, sabe? Entendi As vezes eu fico sem ar, não sei porquê Aí sim, italiano Eu vou espalhar o pessoal aí Aquele lugar ali é o melhor local que tem pra abastecer, entendeu? É Valeu, acaso Você quer ficar aí ou vai na garagem? Não, vou na garagem Ah, vamos lá então O seu Jare colheu minha moto Tem, hein? Não faz isso não, italiano Abre o vidro Que uma dessas daí eu fico sem ar aqui dentro Que isso E se esse ladrão aqui cair daqui? Opa Tem que chamar de medic? É um americano? É um Então, toy Você é médico? Mas tem no na moto ali atrás Você é médico? Você é médico, italiano? Italiano? Não Não é eu, então deixa aí, pô Eu também não sou Por aqui, ó Deixa o rapaz lá Então é isso aí, mano Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o like Não, que eu não equipei ele todo ainda não É dinheiro, né? Dinheiro é difícil É, co Tá muito caro No dia que eu tiver um posto de combustível Pode ter certeza Um dia que tu tiver um posto de combustível Opa, 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 opa Nossa, eu tenho sem ar aqui Acorda aí, acorda aí Que isso? Faz isso não Você tira Fica ruim aqui dentro do carro Aê, mano Aê, mano Aê, mano Aê, mano Aê, mano Obrigado Nada Valeu Que italiano trouxa Então é isso aí, mano Valeu, falou Até o próximo vídeo E fui, mano Tchau 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 Tchau